... ... ... e aí já vim remando quase um quilômetro abaixo, Rio Telespires e agora eu vou parei pra descansar, enquanto paro pra descansar eu jogo uma isquinha aqui tô com uma isquinha nova aqui da Nelson Takamura, Borá 10 vamos ver se essa isquinha é boa aqui nunca usei ela primeira vez até esqueci de dar uma verificada de novo, porque geralmente quando você usa isca nova é fácil de se perder rapaz, que tuco na lindu rapaz, que tuco na lindu rapaz, que tuco na lindu estão ali, estão ali estão ali eita vamos entortar ele aqui rapaz foi muito mas beleza, deixa assim essa é bom esse é bom esse é bom e é um jaú eita escapou que coisa meu ai caramba bonito hein perdi vamos lá só pego de novo ai caramba ah peguei agora agora que eu fiz agora vem não 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 nem rosca não vem cá quero ver quem é você rapaz vem cá eita trairão eita trairão bonito hi 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 que coisa linda que coisa linda que trairão lindo que trairão lindo rapaz oh graças a Deus olha o tamanho do menino e o açúcar até aqui olha os dentes da Infeliza te peguei rapaz i hi 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 Graças a Deus. Olha o tamanho do menino, rapaz. Está lasqueira. Esse é maior que aquele que eu peguei esse ano passado, hein? Deixa eu ver aqui. Cadê a balança aqui? Deixa eu ver. Maior mesmo. Quatro quilos. Quatro quilos. Que coisa linda. Olha. Olha. Deixa eu tirar um som. Peraí, rapaz. Deixa eu tirar um som. Deixa eu tirar um som. Olha. Então vocês estão por aqui. A outra vara está puxando já. Está aqui, gente. Eu não vou deixar esse bicho aqui dentro do caiaque solto, não. Olha a outra vara. Olha, olha. Vamos lá. Olha. Entortou no alicate, irmão. Deixa eu ver aqui o que é. Peguei um outro aqui. Peguei outro. Não. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá. Não, Paulo. Não. 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 Não, não, Paulo, não. Rapaz. Isso aqui. Opa, pula bonita. Rapaz, tá cheio de trairão aqui, meu. O lugar sim, pão. Rapaz, então é você. Oh, isso. Joga o griminho, reiúdo. Depois molhou a câmera. Mexendo com câmera ainda peco. Pronto. Vai ficar chorando depois. Cara, meu alicate está torto ainda. Esqueci de arrumar ele. Esse aqui é menor um pouquinho. Vai dar uns dois quilos e meio, mais ou menos. Te peguei, rapaz. Sabe, que coisa linda, gente. Eita. Peraí, peraí. Deixa eu tirar o seu onzol. Rapaz. Seguei bem pegado, porque... Não vou ser mais pra pau, não. Já me desculpa dizer, mas... Olha, gente. Coisa linda. Oh, trairão, pão bonito. Vamos lá. Sem querer tomar o alicate da minha mão, viu? Vamos lá. Olha aqui, bicho. Choneiro foso. Não, quero soltar o C certinho, vai. Aí. Caramba. E aí. Aí, cimbor. Agora pega outro. Vambora. O, sim? Pegou um, agora pegou na outra. As duz? Ah, meu Deus. Não parece que vocês viram aí. Eita. É grande. É grande. Acho que eu peguei. O peixe dos meus sonhos. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Um trairão. Ai, cara. Eu tava jogando peixe de couro, rapaz. Eu tô traído, meu. Rapaz, tem trairão aqui, rapaz. Rapaz. Tá braiado em trairão, meu. Quieta, rapaz. Quieta. Quieta, peraí. Deixa eu. Calma, calma. Calma. Deixa eu falar, te peguei. Te peguei, rapaz. Aí, gente. Pequenininho, mas é bonitinho. Olha, rapaz. O bicho é faminto. Ele engoliu anzol. Olha. Ai. Vamos lá, gente. Vai, 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 vai. Não, não. Peraí, peraí. Peraí, apre. Vou te soltar. Calma. Calma. Ei, já escapou. Também, olha. Lica tudo torto. Vamos lá, gente. Pegar outro. Hum. Ei, ei. Oh, escapou. A bicuda. Olha lá. Olha lá, ela. Ai, cara. Tá toda bicuda difícil. Vai. Vai, escapou-se. Tem roxão. Legal. Não pode ser? Dá uma toma não. Seguindo, não é ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa vai pro churrasco, gente. Você vai que essa aqui já tá encomendada. A mulher lá já tá... Já encomendou já lá. Gente, acabou de acontecer um acidente comigo aqui. Coisa que todo mundo fala. Gente, fica esperto. Porque isso acontece. Um dia acontece. Eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. O anzolio enroscou, puxei a garateia, veio direto no meu pé. A garateia veio direto no meu pé. Olha aí. Fincou aqui, ó. Que não tinha o que fizer sair. Ficou bem no nervo. Tentei passar ela pro outro lado, também não consegui. Porque tava bem no meio de um nervo. Aí eu tomei... Quebrei a isca. Aí, ó. Quebrei a bunda da isca. Catei a garateia. Buchei de uma vez. Começando a inchar o pé, mas ainda vou pescar. Já viu o cara a forminha? Não tá doendo. Vai doer depois, né?